Fala meus amigos, beleza? Esse vídeo aqui, cara, eu gostaria dificilmente eu faço esse pedido, porém quando é uma análise maior pra não ficar a sua resposta pelo título do vídeo perante a minha pessoa ou o assunto desse vídeo, vou pedir pra você colocar a sua indignação se você estiver indignado com alguma coisa se você discordar mas por favor, vê até o final eu vou tentar fazer um vídeo mais curto eu vou tentar não me alongar muito, então presta o like seu comentário até o final, eu faria esse vídeo aqui em reação com a galera igual eu faço, tô fazendo pra ver depois o feedback de vocês então vê até o final coloque seu comentário. A Jovem Pan Esportes, ela fez isso daqui eu vou mostrar pra vocês desconsidera aí o Abel, tá? que é um cara que é importante eu falar isso no começo do vídeo, que eu gosto eu só tô, eu com um ponto, e eu vou explicar isso aqui no desenvolver do vídeo, com o Abel de discordância de algumas ideias mas eu gosto do sujeito Abel eu gosto do treinador Abel Ferreira eu continuo admirando o profissional Abel Ferreira o homem não e é isso que eu vou tratar aqui e eu vou fazer um pedido de desculpa porque sim, eu vejo os comentários de vocês e eu acho que pra alguns eu preciso pedir uma desculpa no entanto, sendo sincero, tá bom? no entanto explicando pra vocês tem uma resposta aqui também pra um canal uma página chamada Parmeira Mil Grau que acho que em 90% das pessoas que seguem o meu canal conhecem pra quem não conhece vai passar a conhecer também, tá? então vamos primeiro aqui mostrar o quanto o Abel a infantilidade dele no meu ponto de vista em algumas respostas expõe ele mas de certa forma preserva o time que esse é o aspecto que eu acho positivo se vocês assistirem esse esse corte aqui da JP Sport da Jovem Pan vocês vão perceber as respostas do Mauro César as respostas ali sobre o Abel e principalmente ontem o Mauro Naves também bateu em cima do Abel a gente pode até colocar aqui o vídeo do Mauro Naves depois pra gente analisar tá? lá pro final do vídeo mas eu gostaria que vocês assistissem como o Abel ele não tá sendo inteligente ele criou um confronto na cabeça dele e traz esse confronto desde o ano passado em toda a coletiva de imprensa e cara esse abre aspas aqui não tem como velho você palmeirese defender um negócio desse volto a dizer não tem problema você gostar do Abel ou não gostar como eu falei eu gosto do treinador Abel Ferreira do profissional é um cara que encanta sim no sentido do profissional não tem o que falar mas algumas coisas que saem da parte profissional e vai mais pro aspecto pessoal cara de verdade não me representa eu a mim não me representa principalmente vindo de um europeu que a gente sempre falou que é o trabalho na veia isso aqui me soa muito estranho olha o que ele disse e que foi parte do nosso vídeo anterior lá no Insta Verde né assim como ó assim com maiores intervalos entre jogos aí entre parênteses eu tenho vida eu consigo viver se a Leila quiser se jogarmos semana a semana eu consigo ficar até 2027 ou se calhar até 2030 por que ele tá falando isso? não literal ele tá falando assim pra você é muito desgastante pra mim já não dá mais nessa loucura de calendário eu vou precisar cumprir meu contrato e ir embora mas cara isso precisa ser tratado em toda a coletiva esse eu do Abel e os jogadores também não tão de saco cheio porque esses caras que correm 40 voltas no campo sei lá quantas semanais esses caras não correm fora jogo fora musculação fora abdicar de porcaria de tranqueiras que a vida nos oferece quem mais renuncia é o atleta desculpa não é o treinador que muitos inclusive acumulam barriga acumulam gordura por que? porque os caras já não precisam mais renunciar não é o caso do Abel hoje mas é o caso de boa parte dos treinadores eles não precisam ter a vida de um atleta vocês concordam comigo? então cara primeira coisa aqui do vídeo é desculpa isso aqui não me representa se te representa o problema é de cada um mas não me representa essa parada e aí o que que acontece ele oferece de graça pra jovem pãesportes ele oferece de graça esse tipo de situação de graça gratuito gratuito e é uma parada que a gente precisa conversar e eu não vou botar o vídeo porque agora é totalmente protegido de direitos então eu poderia até analisar o vídeo da JP mas eu peço que vocês vejam tá mas ele acaba entregando de prato cheio esse Abel como alvo qual que é o lado positivo disso? o time fica de lado mas o time tá bem o time não precisa ficar de lado nesse momento hoje Palmeiras busca sim o título o tricampeonato brasileiro então não precisa o tempo inteiro fazer essa escolta ao time que o time tá bem Maurício tá bem Felipe Anderson tá bem o Dudu tá voltando o Veiga fez um golaço de falta o sistema defensivo não toma gol há três jogos há três jogos que a gente não sabe o que é levar gol então o cara não precisa dessa poda inteira pro time é ele realmente querendo aparecer nesse sentido de estou indo embora problema seu Abel você vai embora eu gostaria muito você ficar mas se quiser ir embora vai embora vai ser feliz em algum lugar vai ser feliz agora vamos lá eu já vou fazer um pedido de desculpa aqui também perante aos comentários que a gente recebeu nos últimos vídeos deixa eu só mostrar pra vocês aqui os stories do Parmeira Milgrau vamos ler junto aqui eu só vou me aproximar um pouquinho da tela porque tá pequeno fizeram uma pergunta é o seguinte você viu o Rodri reclamando do calendário europeu disse que pode ter pode ter greve de jogadores greve greve de jogadores eu não vi o Rodri isso daqui foi perguntado ao Parmeira Milgrau mas eu vi o Bernardo Silva que o Abel foi lá e compartilhou a coletiva do Bernardo Silva olha só o que o Parmeira Milgrau disse aqui eu vou pegar meu celular pra ler melhor aqui tá e pedir pra quem tá chegando no vídeo deixar o seu like cara que é importantíssimo tá eles colocaram o seguinte só que aí vai uma provocação tanto aos jogadores quanto aos técnicos levantada pelo Fernando no meu caso e pelo Dom tá o o Dom hoje era dos Boca Palmeiras ainda acho o Dom tem a parceria com os Boca mas vocês conhecem o Dom se não conhece vai lá Dom Boca Lini dos Boca Palmeiras tá ex Boca Palmeiras enfim aceitariam vocês jogar menos também pra receber menos né o Dom questionou isso porque é menos exposição pro clube pro patrocinador e pra arrecadação vocês ganham em tempo e se acham que devem pleitear por isso ok mas o ecossistema do futebol perde isso é inegável pessoal isso é inegável tá é inegável enquanto o Abel ganha tempo para se divertir para viver e etc é importante que se diga que todo o entorno perde com isso todo isso o Abel não tem como falar aqui não tá a grande questão pra mim é o Palmeiras não se sustenta com esse nível financeiro jogando de 15 em 15 dias isso aqui que eles levantaram que tá em amarelinho aqui ó vocês podem ir lá nos stories eu deixei disponível na minha página quem quiser ir lá YT Fernando mas tá na página dos caras também esse aqui é o ponto tanto o Palmeiras não se sustenta jogando de 15 em 15 dias como o Palmeiras também não se sustenta é impossível jogando na Arena Barueri o Palmeiras vai atrasar salário se jogar na Arena Barueri se o Palmeiras jogar de 15 em 15 dias na próxima temporada o Palmeiras provavelmente vai ter um déficit financeiro e vai atrasar salário qualquer um que entende um pouquinho de business do futebol vai me responder aqui eu sei que tem dirigente de futebol que me segue e confirmar a mesmíssima coisa a conta não fecha não fecha se vocês abrirem mão de parte da pilha de dinheiro que recebem faz sentido se não é só buscar um ônus desenfreado da profissão cara qual que é a minha resposta aqui o que que várias vezes eu peço e sou mal interpretado a mídia alternativa tem que ter cabeças que pensam cabeças que pensam você não precisa ser um amendoim full time até porque eu não acho que o Palmeiras está errado em tudo eu não consigo ver por essa ótica tanto que muitas vezes é confundido com uma passação de pano porque eu não consigo ver que está tudo errado é impossível estar tudo errado e eu vou emendar isso aqui no meu pedido de desculpa porque pra alguns eu peço desculpa pra alguns falam assim nossa mas o canal deixa eu já até colocar aqui também o conteúdo que eu falei pra vocês nossa mas o canal agora ele só ele está só vendo problemas no Abel não cara eu peço desculpa pra vocês se eu estou muito azedo mas a minha diferença com o homem Abel Ferreira infelizmente ela se deu e as vezes transparece isso pra vocês na live é só vocês olharem a última live e perceber que a live foi uma até a coletiva do Abel quando o Abel começa a falar que eu considero besteiras a live passa a ser outra então até o momento da live a gente teve se vocês analisarem com calma um conteúdo e depois a gente teve outro conteúdo tá quando o Abel começou a conceder a entrevista coletiva a gente teve um outro conteúdo então isso é perceptível e eu estou só procurando aqui o vídeo pra mostrar pra vocês eu não tenho problema nenhum rapaziada mas nenhum mesmo de pra vocês pedir desculpa se de repente você quer vir num pós-jogo de 5x0 e eu precisar ter que eu vou até pegar o link aqui pra mostrar pra vocês e eu precisar ter que ignorar algumas questões que talvez eu não estou sabendo lidar bem entendeu? porque eu acho algumas declarações do Abel incompatíveis e eu quero fazer um exercício de reflexão com vocês pra mim elas são tão incompatíveis que se saísse da boca de qualquer outro treinador qualquer outro treinador que falasse algumas coisas que o Abel faz eu não vou falar que ele seria mandado embora sabe por quê? porque o Abel ele deu uma coisa chamada pra gente resultado então não necessariamente o Abel seria mandado embora eu só estou tentando aqui abrir o link do vídeo se eu não conseguir eu faço na moda antiga vamos ver se eu consigo eu já vou mostrar aí pra vocês pra vocês entenderem como que não é só eu que sou palmeirense que estou pensando assim o analista de imprensa está pensando igual entendeu? então quando a gente quando a gente vai fazer uma análise aqui pós-jogo cara, infelizmente o senhor Abel Ferreira ele se coloca ele fica falando toda vez do nós do nós na coletiva de imprensa que é dele ele coloca o eu dele à frente do nós o tempo todo é só vocês analisarem ele já não ele poderia estar ele mesmo raipando o momento dos jogadores ele não consegue mais fazer isso ele só consegue mostrar pra ele pra nós e pra ele mesmo que ele está de saco cheio com essa questão da imprensa e das críticas a pergunta era normal então quando eu falo da mídia alternativa com essa cabeça pensante crítica eu gostaria que vocês fossem lá refutar o Parmeiro Milgrau eu gostaria que quem fosse refutar esse vídeo aqui achando que está legal jogar de uma em uma semana pudesse me comprovar aqui que o Palmeiras bate azul ou seja o Abel quer isso porra é eu que estou falando isso meu Deus do céu vamos pegar aqui de novo o abre aspas e ler pra vocês o abre aspas porque parece que tem que ser feito assim então ele pra ficar até 2030 ele quer um Palmeiras quebrado sou eu que falei isso aqui isso é um absurdo hoje os rivais jogam o Libertadores e era pra ser você assistindo na verdade eu jogo o River quarta-feira quinta-feira tem jogo de Libertadores era pra ser a gente então veja só a gente foi eliminado três vezes ganhamos duas mas foi eliminado três vezes por Atlético Paranaense Boca e Botafogo não necessariamente times com poderio financeiro e econômico maior que o do Palmeiras não menor do que o do Palmeiras os três os três e principalmente Atlético Paranaense foi um grande absurdo aquela eliminação não era pra ter acontecido em ponto final era pro Palmeiras ter sim avançado contra o Atlético Paranaense demos um título de mão beijada pro Flamengo essa é a verdade beleza águas passadas então eu peço desculpa a parte do meu seguidor aqui que acha mas eu estou eu estou aqui falando pra vocês de peito aberto eu não admiro mais o cara como pessoa eu tenho que respeitar ele como treinador mas nas coletivas de imprensa aparece muito da pessoa do Abel que está confusa eu custo acreditar que esse é o Abel eu custo acreditar o Abel que a gente admira como treinador e que transcende pro pessoal eu não admiro mais o cara no lado pessoal pelo menos eu estou pedindo desculpa pra vocês se eu vou tentar não cometer mais assim essa diferença esse excesso eu vou eu prometo pra vocês eu vi as críticas só que pelo menos eu estou sendo sincero com vocês há uma diferença como pensa o homem Abel eu sou um homem também não sou mais moleque e eu não consigo pensar desse jeito ele coloca parte comportamental acima de meritocracia comigo é meritocracia depois a gente vê o comportamento é assim que eu penso então ele tem como ele abordou muito bem ele tem total direito de dar as respostas eu tenho total direito de não concordar na minha transmissão e com coisas que eu concordo também várias vezes a gente concorda com o Abel outras a gente discorda como na própria na própria análise da coletiva teve coisas que eu concordei com ele é só vocês olharem pro pós-jogo teve coisa que eu concordei teve coisa que eu discordei o profissional Abel Ferreira é quase inquestionável agora quando existem as diretrizes que partem também do pessoal dele a gente precisa questionar Mauro Naves aí vamos ver o que ele falou e cara de verdade sou fã do Mauro Naves? não sou eu estou aqui trazendo uma situação que vai lá e passa nos comentários pra vocês entenderem como que as pessoas estão pensando então assim aqui não tem uma unanimidade o primeiro ponto de partida pra gente fazer uma análise decente disso aqui é vocês entenderem que não tem uma unanimidade ou seja não tem ninguém só ninguém não nem todo mundo está pró-Abel nos discursos dele também nem todo mundo está contra então há um debate aqui veja o que o Mauro Naves falou vê se faz sentido pra você que está assistindo e deixe seu comentário não tinha a menor necessidade disso é uma hora que você pergunta pode esse com aquele outro quantas vezes gente em quantos dias acabamos de falar agora será que vai dar pra jogar paiê e Coutinho? aí chega pro Tec perguntem o que você está achando quando os dois estiverem bem como é que vai ser? eu duvido que o Paiva vai dar uma resposta desse tipo aí os calos que eu quero aqui porque só eu estudei cara fala aí uma hora eu vou jogar os dois que já jogaram inclusive não no momento o campo como diz o Tite está falando mais a favor do Maurício o outro está cansado o Pascoal falou que ele mesmo já falou que está cansado assim não precisa isso e aí a gente brincou com a história de secadores eu acho que ele atrai e presta atenção na análise que o Mauro Naves fez tem ignorância tem deselegância tem mau comportamento por que as pessoas atacaram também tanto o Mauro Naves? pela opinião? é pra isso que a gente está caminhando porque na minha live eu vou deixar lá os comentários eu não apago o comentário não está lá os comentários estão lá pra que também nos atacar? agora eu vou ser atacado porque eu não concordo com uma diretriz do treinador que eu não concordo que eu não quero ver o Palmeiras jogando de 15 em 15 dias você começou a achar isso normal gente cara pelo amor de Deus mano se questiona você é palmeirense mesmo? porque não tem esse debate do palmeirense de verdade? agora eu estou olhando no senhor você é palmeirense mesmo? pra você achar que é normal o Abel falar que ficaria até 2030 se esse fosse o calendário? ah mas ele não quis dizer isso talvez ele quis dizer em tirar o estadual então seja específico cara seja específico cara seja específico não aí se calhar fica até 2030 vai embora cara pra ficar até 2030 pra sempre a gente tá eliminado de duas competições pra ficar com uma vai embora vai embora porque pra mim é muito cômodo isso e por que que eu acho vai embora? porque eu acho que nenhum treinador teria essa condição no Palmeiras meus amigos Felipão não teria Lucha não teria então esse é o peso dos títulos então vamos levar a sério títulos de peso então títulos de peso os brasileiros a Copa do Brasil os Libertadores tira essas Supercopas e esses Paulistas Palmeiras ganharia isso aí de uma forma ou de outra com o Abel ou sem o Abel era possível ganhar inclusive era possível não perder pra Defensa e Justiça era possível não ser eliminado pra um CRB se é pra gente fazer uma análise coerente vamos ver tudo que o Palmeiras entrega pra condição do profissional e o que que o Abel conquistou o Abel é foda como treinador? é só que cara desculpa a sinceridade alguém tem que trocar uma ideia com ele e falar meu amigo peraí cara em toda a coletiva tá sendo repercutido pela imprensa e não é de uma forma desonesta dessa vez eu poderia chegar aqui e falar uma aeronave está errada o que que tem de errado na fala desse senhor aí? o que que tem de errado? o que que ele tá levantando aí que é um absurdo? de fato ele não inventou futebol de fato ele não é o melhor treinador do mundo mas pra alguns é por quê? porque aqui ele ganhou o que importa pra gente é o Palmeiras obviamente mas talvez na cabeça do Abel ele é melhor que o Ancelotti secadores pra ele e pro Palmeiras quem não torce pro Palmeiras pô eu quero que esse cara perca porque ele tá muito chato com esse tipo de de entrevista tomara que ele perca tomara que ele sabe calma Abel não há a menor necessidade disso e tem gente que estudou pra ser técnico e é melhor do que você como técnico por que que ele tá abordando isso? porque ele falou não pra você tem que pô pra você fazer um questionamento você responde ué de verdade rapaziada olha eu falei pra vocês o vídeo ia ser curto mas é difícil é difícil ser curto porque cara você imagina quando questionar Leila Pereira vamos imaginar Leila Pereira advogada e jornalista aí vem um questionamento sobre a economia do clube sobre a parte financeira pra você me questionar você tem que sentar aqui na cadeira você tem que estudar que absurdo parceiro o jornalista estudou pra fazer pergunta ele não estudou pra ser treinador rapaziada a gente tá passando a mão na cabeça de declarações absurdas desse senhor são absurdas só que você que tá abelizado sei lá por qual motivo há tantos anos você não consegue perceber que é absurdo o jornalista estudou pra perguntar ele não estudou pra ser treinador pessoal ele não estudou pra ser treinador você que tá assistindo esse vídeo provavelmente não estudou pra ser treinador é absurdo a gente ter que fazer um vídeo pra explicar isso pra algumas pessoas tá equivocado as declarações e acabou acabou tá querendo normalizar é o tempo inteiro a gestão da gratidão do passado dos títulos não é normal mesmo bater tricampeão brasileiro mas ninguém garante que a gente vai bater tricampeão brasileiro ainda o momento é extremamente positivo mas cara a gente saiu das copas não enfrentou ninguém ainda pessoal a gente ainda não enfrentou ninguém acorda pra vida a gente enfrentou o Cuiabá a gente enfrentou o Atlético Paranaense que não tava bem em casa e agora a gente enfrentou um time que era possível golear já na ida e jogamos nem tão bem assim na ida quanto o Criciúma um excesso de chutão vai ver os melhores momentos do Palmeiras e do Criciúma na ida caramba calma pessoal tamo em busca do tricampeonato tamo mas ainda a gente não não enfrentou ninguém depois das eliminações ninguém com todo respeito ninguém relevante a gente enfrentou você não inventou o futebol você não é o melhor de todos né se não talvez você não tivesse no Palmeiras tivesse no lugar do Clope do Guardiola e outros então calma tem uma estrada ganhou demais aqui nossa merece todos os aplausos mas só pelos títulos porque se a gente fizer a decupagem das suas entrevistas tem mais piores momentos do que melhores momentos e a gente se lembra que quando você foi chegar a gente mostrou uma entrevista lá de Portugal e que você já estava dando uma bronca no jornalista então assim passados tantos anos você parece que não se acostumou com essas entrevistas calma Bel seja vitorioso do jeito que você é mas vamos mais devagar uma coisa pessoal não sei se vocês vão concordar é um Wanderlei Luxemburgo um Felipão até um Abel Braga da vida que já foi campeão do mundo né o Tite pô desgastado com a profissão os caras realmente ficarem com o pavio mais curto né quantos anos de técnico o Abel tem cara o Abel passou pelo Braga aposentou como jogador ele jogou com o Hulk ele jogou contra o Hulk aliás contra o Abel jogou com alguns jogadores que ainda tá em atividade só pra vocês terem uma noção que ele não é treinador há tanto tempo assim então Braga Paok e Palmeiras essa é a ficha do Abel e só foi vitorioso aqui caramba então a gente não tá falando de um cara que já bateu lá sabe por exemplo o Abel sai do Palmeiras vai pro Chelsea aí treina o Valencia aí pô não vai tão bem vai lá pro Valadoli depois vai muito bem com o Valadoli e treina o Real Madrid e depois ele retorna o Palmeiras de saco cheio é uma coisa mas mano mas mano né então assim cara aqui fica honestamente o meu pedido de desculpa só que eu tô sendo sincero com vocês não compro esse tipo de ideia não compro e qual que é a minha forma de deixar isso aqui o mais plural possível aberto pra vocês comentarem eu não compro esse tipo de ideia se vocês compram é uma coisa ofusca o momento do Palmeiras como ano passado a gente acaba sendo campeão brasileiro acho que teve um fator entre que absurdo teve um fator hoje tem um fator esteve que tá brigando pela artilharia do campeonato e líder de assistência é bem provável que o Estevam termine o brasileiro como líder de assistência ou próximo disso e artilheiro quanto tempo a gente não tem isso então cara eu acho que ele deveria estar trabalhando nas coletivas fortemente pra isso e quando perguntado sobre variações ele não achar que o jornalista tá querendo sentar na cadeira dele o jornalista só tá querendo saber o que ele vai fazer se é possível jogar dois meias um volante só 4-1-3-2 4-3-3 4-2-3-1 não precisa disso mas ele escolheu esse caminho eu vou ser um opositor dele o tempo inteiro se o caminho dele for esse até 2030 eu vou estar sempre aqui discordando uma coisa é você brigar fazer uma briga com a imprensa legítima legítima a gente vai estar aqui pra apoiar agora sem legitimidade eu não sou apoiador eu não sou eu não sou se a briga for contra a imprensa contra um sistema tamo aqui a gente não potencializou quando ele chutou uma garrafa a gente questionou até quando ele teve aquele ato lá a gente questionou é só olhar na época que foi errado mas ali era um desabafo acho que cabe entendeu pode acontecer quando o João Martins abriu a boca assim e falou de sistema a gente questionou quando a briga é legítima eu não vou questionar mas pra mim já perdeu a legitimidade há algum tempo só que tem gente que acha que não mas eu respeito eu tô aqui pra respeitar o contraditório o contrário o comentário aberto falei que o vídeo seria pequeno mas acho que pra um vídeo 23 minutos não é pouco e pra um Abel é o que eu falo essa é a forma de mostrar respeito a gente poderia só ignorar vocês não acham? poderia não vou ignorar ganhamos 5 a 0 como muitos fazem mas a imprensa não vai ignorar não adianta achar que eu domino o mercado eu não domino o mercado ninguém aqui no YouTube domina o mercado então não adianta eu ignorar os outros vão falar então vamos falar se é isso que o Abel se propôs vamos falar ele se propôs a falar de tática a falar do que o Palmeiras tá fazendo diferente do porquê que a gente não tá sofrendo gols e porque vinha sofrendo mais gols do que o padrão nas últimas temporadas parou brecou os gols ele tá com tesão nesse trabalho em explicar pra você? não me parece mas se parece pra você elementa aqui nos comentários que vai ser interessante pra ler tá bom? tamo junto rapaziada um abraço a todos até a próxima e valeu e valeu